Oi povo, hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, pessoal A gente está meio sumido aí, mas a gente sempre está tentando procurar o melhor conteúdo pra vocês Hoje a gente vai estar fazendo o teste do inversor, pessoal, o Canoop Aí ó, ele transforma a energia de 12 volts para 110 volts O que que acontece? O que que precisa? Ele não precisa de nada, só ir ligado nos polos da bateria, certo? Pode ser qualquer bateria, 45 amperes, 50 amperes, 60 amperes e assim por diante Não tem segredo nenhum aqui, ó Vocês estão vendo? Ele já vem com o cabo Cabo curto aí, ó Ele vem novo, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha pra vocês verem aí, ó Pode ser ligado tablet, smartphone, TV, etc, etc E a gente vai fazer alguns tests a mais, pessoal Aí, tá vendo? Aqui está mostrando que liga esses daqui, mas a gente vai estar ligando Um liquidificador, uma furadeira, uma lixadeira e um aquecedor Isso aqui é só pra teste Tá tudo quebrado, mas tá funcionando, certo? Ele tá na potência de 1500 watts Esse aqui é pra 3000 watts A gente vai estar fazendo o teste primeiro com ele, certo? Não sei se vai dar pra ver aí Mas ele tá no quente, eu vou ligar pra vocês verem aqui Não tem muito segredo A luzinha do OK Se tiver acima de 14 volts, ele acende isso aqui E ele automaticamente desarma Se tiver abaixo de 12 volts, 11 volts, se eu não me engano Ele acaba desarmando também Tem duas saídas de tomada, certo? Vou fazer os testes pra vocês aqui Pra ver se ele vai ligar, pessoal, ó Tá funcionando Ligou o cooler aqui Olha lá, girando E ó, pessoal, já começou a esquentar as resistências ali Não sei se vai dar pra ver a luz acesa ali A luzinha tá acesa Ó, pra vocês verem, ó A temperatura tá quente Esse aqui é o inversor Ele tá na potência de 1500 watts E tá funcionando belezinha, pessoal Ó, não tá sofrendo nada A ventoinha ligada aqui, não tá esquentando Certo? Vamos desligar aqui Já vimos que o aquecedor ligou Vamos fazer o teste com o liquidificador, pessoal Aí pra vocês verem Vou ir com a furadeira Tudo junto ligada Vamos ligar aqui Vou tirar a caneca dele aqui Pra vocês verem aqui Se realmente funciona, ó Vamos ligar aqui Liguei Vamos ligar o liquidificador Liquidificador ligado, pessoal Aí pra vocês verem Vamos ligar a furadeira Pra ver se ele desarma Ó, pessoal Ó o teste Ó o teste Tudo funcionando, pessoal, ó A furadeira é de 520 watts 550 watts Ali mais 500 já dá 1000 Ó Funcionando belezinha O modo proteção dele tá ok Não tá aceso Ó lá pra vocês verem, ó Final consumo de carga Vamos desligar aqui, ó Vamos ver na segunda velocidade Não cai Vocês tão vendo? Pra quem gosta de fazer camping aí, pessoal Isso aqui é uma das melhores coisas, certo? Isso aqui é assistir uma televisão Levar um rádio Um... Carregar um... Deixa eu desligar ele aqui Carregar um... Um notebook Um celular Alguma coisa É... É excelente, pessoal Lembrando Isso aqui não toca micro-ondas Tudo que tem é motor pesado É... Ar-condicionado O que mais? Chuveiro Mas de resto toca tudo, certo? Vou fazer o teste agora pra vocês aqui Que é o seguinte Vamos ligar a lixadeira Que é uma lixadeira multilaser Vamos ver aqui 700 watts Vamos ligar ela Cadê? Aqui a tomada dela Deixa eu colocar aqui Certo? Coloquei a tomada dela Vamos pôr a... A foradeira junto também Certo? Deixa eu ligar ela aqui Vou apoiar com o pé ali Certo? Então vamos ligar aqui pra ver Olha lá Já ligou, pessoal Ligou Vamos ligar a foradeira A foradeira também ligada E não cai a rotação Os dois ligados lá Tá ok Tá mantendo bonitinho Olha pra você ver Vou desligar aqui, ó Botãozinho desligado Certo? Vamos pôr ali, ó O... 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 O liquidificador Junto com a lixadeira Pra ver se Se mantém Vamos ligar de novo Vamos ligar de novo A lixadeira já ligou Vamos ligar, amigo O liquidificador Ligou também Bonitinho Olha lá Mantendo bonitinho Não tá entrando em modo Proteção E é bem simples, pessoal Isso aqui dá pra ser instalado Em qualquer carro Em qualquer carro Em qualquer veículo Que tenha bateria De 12 volts, pessoal Certo? Vamos ver se ele aguenta Tocar 1500 watts Na resistência ligada Quente E a lixadeira Vamos ver Será que ele aguenta? Deixa eu tá tirando A tomada aqui Pessoal Isso aqui é pra quem Faz campi Pra quem vai Fazer um churrasco Na beirada da lagoa E quer levar um somzinho Quer levar uma televisão Um DVD Vai 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 acampar Isso aqui é a melhor coisa, pessoal Certo? Isso aqui é a melhor coisa Além de consumir Muito Pouco Energia Certo? Não gasta Quase nada Vamos ver Será que ele vai ligar? Ligou Ligou aqui, ó Ó Já tá esquentando Ele tá no ar aqui Certo? Lembrando Isso aqui é só pra fecha Aí você já tá Mantendo bonitinha A luzinha aqui De falta de carga De proteção Desligada A bateria tá ok Aí, pessoal Lembrando Funcionou os dois Funcionou os dois Muito bom Compacto Leve Certo? Isso aqui você encontra No mercado livre Encontrei Aqui Já vem dois cabos Certo? Você só vai precisar Fixar ele assim Assim Positivo e negativo Correto Certo? Aqui ele tá invertido Porque os polos Ali embaixo Tá invertido Mas é bem simples Aqui, ó Já tem essa orelhinha Fácil De coxar e descoxar Você só vai pôr ali Ele tem um cooler De refrigeração Quando ele começa Puxar muita carga Ele acaba acelerando Certo? Ele já vem Ele se liga Ele já liga Na velocidade E a hora que ele Começa a puxar a carga Ele acelera Entendeu? Eu vou ligar ele aqui Pra vocês verem Tá sem nada aqui Mesmo sem nada Ele refrigera aqui Olha aí, ó Ele fica soprando Vocês tão vendo? Negócio bem compacto Bem simples Certo? Comprei pra pôr no carro Pra fazer Algumas coisas Isso que sempre Tá querendo Carregar um celular As duas Duas saídas 110, 60 hertz Olha pra vocês Verem aí Bem simples Esse inversor aqui Tem outros maiores No mercado Tem outros melhores De outras marcas Não sei se são Melhores Inferiores Ou superiores Mas eu comprei Esse aqui Assisti bastante Vídeo dele Certo? Assisti bastante Vídeo dele E gostei demais Comprei um Tô satisfeito Com ele É... A intenção é Montar algumas Coisas no carro Aí precisaria De um inversor Que transformasse Doze volts Em 110 Então é uma coisa Bem simples Fácil de instalar Não tem dor de cabeça Se não quiser instalar Tirar fora É só soltar os dois Parafusinho aqui Da bateria Arrancar fora E guardar ele Certo? Agora a gente mostrou aí Olha pra vocês ver Vocês estão vendo Pera aí PC Tablet Smartphone A gente já tirou As dúvidas Do que ele toca É... Particularmente Eu acho Churrasqueira pequena Também acaba tocando Porque a gente colocou Eita nóis A gente colocou Um... O ar quente ali Tocando Com 1500 watts Mais 700 e... 700 watts Da lixadeira Certo? Então já dá um 2.200 watts E as churrasqueiras menores Consome menos que isso Como que vocês veem Ó... Alta tensão veicular Vocês estão vendo? É... Tecnologia Produto muito bom Pessoal Eu recomendo Não tenho o que reclamar Certo? Não tenho o que reclamar Tocou tudo aí Que vocês podem ver Tocou liquidificador Tocou... Furadeira Lixadeira Ar quente Muito bom demais Pessoal Muito bom demais Certo? Então fica a dica aí Pra quem quer pôr Beleza? Já deixa o joinha Comenta Dá like Tocou...